Sucesso do novo CD do Raquel, uma cartão azul Olha a moçada de pino marcado, vai com o Raquel, ó Cuida! Chama do soninho do Raquel, o seu indivíduo Chama, vai, cuida Só vocês que dá assim, ó E a festa começou e tá tudo liberado Você fez já do jeito, só um arregulado Tô pro final da festa, levanta o abração Com o som do meu carro, pancada e patrão Paredão topando, chama na botão, vaqueiro Tudo liberado, é nega descendo, subindo Tudo enreada, descendo até o chão Paredão do chevento, só vocês, ó E é só pancadão, diz! E é só pancadão, a nega dança até o chão E é só pancadão, sentia pressão Paredão do chevento, pra nega botar pressão E é só pancadão, e é só pancadão E é só pancadão, a nega dança até o chão E é só pancadão, sentia pressão Paredão do chevento, pra nega botar pressão E é só pancadão, sentia pressão Com o som do meu carro, pancada e patrão Paredão topando, chama na botão, vaqueiro Tudo liberado, é nega descendo, subindo Tudo enreada, descendo até o chão Paredão do chevento, vai! Só pancadão, sentia pressão E é só pancadão, a nega dança até o chão E é só pancadão, sentia pressão Paredão do chevento, pra nega botar pressão E é só pancadão, sentia pressão E é só pancadão, a nega dança até o chão E é só pancadão, sentia pressão Agora meu parceiro tá dando em gravações Estoura! Agora meu parceiro, a B, Produções e a Virtus Tem que respeitar a firma, seu menino Agora meu parceiro, o Joãozinho Forró da Bagaceira Estoura! Estoura! Calma, não sei! Calma! Calma, não sei! 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 Se joga, eu tô balançando, Raquel, uma cartãozinha assim, ó E hoje é dia de bagaceira Me chamar a galera e cair na bebedeira E hoje é dia de comer água Me balançar a rabadeira e fazer besteira Me chamar todos com tatinho pra fazer a putaria Hoje é rei de piseiro, dia de fazer o dia Dia de virar um lito, de beijar, fazer amor Vai, chama na pegada Me baila a babá na seca Quando na batinha é a licornega Me baila a babá na seca Quando na batinha é a licornega Me baila a babá na seca Quando na batinha é a licornega Se joga, eu tô balançando, Raquel, uma cartãozinha assim, ó E eu tô balançando, Raquel, uma cartãozinha assim, ó E chamar a galera e cair na bebedeira E hoje é dia de comer água Me balançar a rabadeira e fazer besteira Me chamar todos com tatinho pra fazer a putaria Hoje é rei de piseiro Me iam de fazer o dia Me iam de virar um lito, de beijar, fazer amor Me baila a babá na seca Quando na batinha é a licornega Quando na batinha é a licornega Olha a preprodução já, virtuos Quando na batinha é a licornega Quando na batinha é a licornega Bora, mais uma Tu quer swing? Toma nos peitos Cala uma cartãozinha ao vivo Noçada da pedreira Pilão a cara do Bahia Vai Toca mais uma, toca mais uma, Brasil, tecla Chama! Vai! Sucesso do Raquel, o Marcardoso Estourou em todo o Brasil Na voz da galera de Pilão a cada senhora Vai! Cuida, menino! Uh! No meu farol é bom, diz Sound, sound, vai! Sound, sound, e deixe o povo balançar E o clima que tá bom E aumente o som Aumente o som Me deixa o povo balançar O meu farol é bom E só o som Só o som Me deixa o povo balançar E o clima que tá bom E aumente o som Aumente o som Me deixa o povo balançar Sou porrozeiro Minha vida da noitada Me chamou Lula, cartuz Eu faço show pra multidão E a galera muito louca Tá pedindo Falou que se fizeram Pra tocar no paredão Sou porrozeiro Minha vida da noitada Me chamou Lula, cartuz Eu faço show pra multidão E a galera muito louca Tá pedindo Bota no sangue do vaqueiro Que é mais ou menos assim, ó O meu farol é bom, diz Sound, sound, vai! Sound, sound, e deixe o povo balançar E o clima que tá bom E aumente o som Aumente o som Me deixa o povo balançar O meu farol é bom E sound, 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 e deixe o povo balançar E o clima que tá bom E aumente o som Alôciano, Alôciano, produções Coisa, menino! Oi! Tá no sangue do Raquel, uma cartãozinha assim, ó Vai! Se joga, se joga, se joga O nome dele é Andrazinho Teclas Afonso Guita Nino Percursa Comendozinho Prega assim, ó E o meu farol é bom E sound, 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 e deixe o povo balançar E o clima que tá bom E aumente o som Aumente o som E deixe o povo balançar O meu farol é bom E sound, 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 e deixe o povo balançar E o clima que tá bom E aumente o som Aumente o som E deixe o povo balançar Sou porrozeiro Minha vida da noitada Me chamou no banca doze Eu passo o show pra multidão E a galera muito louca tá pedindo Coloca esse briseiro Pra tocar no paredão Sou porrozeiro Minha vida da noitada Me chamou no banca doze Eu passo o show pra multidão E a galera muito louca tá pedindo Moçada da Pedreira Vai cantar comigo assim, ó Vai! O meu farol é bom E aí? Vai! Chama! E o clima que tá bom E aumente o som Aumente o som E deixa o povo balançar O meu farol é bom E sound, 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 e deixe o povo balançar E o clima que tá bom E aumente o som O nome da empresa é Bagaça Produções Cuide, menino! Uhul! Alô, AP Produções e Aventos! Na pegada das vaquejadas Na pegada das vaquejadas com o Luan Cardoso Assim, ó Quando a moçada aqui presenta um abraço, meu irmão Tamo junto, misturado Viu? É, tchau! É, tchau, papai! Bora mais um sucesso, Andorzinho Teclas! Bora mais um, Andorzinho! Chama! Vai! Quem não sabe de onde veio Qualquer caminho é lado Puxa! Alô, AP Produções e Aventos! Alô, Oceana Produções! Igualzinho Batista Forrada Bagaceira! Olha, meu Pavintos! Volta mais um, Vagabundo! Tchau, 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 tchau!